Depois de passar parte do dia escondido dentro da caixa d'água de casa, Alexandre François Boutierre, de 41 anos, se apresentou à polícia no início da noite de ontem. Diante das câmeras, o alpinista industrial francês passou alguns minutos se desviando da confissão. E depois de muitas respostas vazias, eis que surge uma pista sobre o real motivo da agressão. Alexandre se refere ao novo companheiro da vítima, com quem ele a pegou dormindo antes de esfaquear os dois. O menor de 17 anos, com passagem na justiça por tráfico de drogas. Ele desferiu uma facada no lado esquerdo do ouvido, no braço, na perna e próximo aqui da costela também do lado esquerdo. E no atual namorado, que é o menor, na testa, na fronte. Depois da história tomar o rumo de triângulo amoroso mal sucedido,